Várias viaturas aqui na Avenida Taylor Silva, no bairro Tayaman. Essa motocicleta aqui foi produto de crime e hoje ela foi usada por dois homens para assaltar um posto de combustíveis. Aqui ela está com o chassi todo riscado, que nem é possível ler nenhum número desse chassi. E a Polícia Militar conseguiu prender esses dois suspeitos. À frente dessa ocorrência está o Sargento Andrei. Como que vocês conseguiram chegar à prisão desse rapaz? Isso, aconteceu um roubo no poço, no bairro Guarani, e a gente estava em rastreamento, fazendo levantamentos, e chegou uma denúncia anônima que esses autores teriam entrado nessa residência. Rapidamente fizemos um cerco no local, fizemos um adentramento tático e conseguimos lograr êxito na prisão de um dos autores, e apreender um simulacro também, e recuperar essa moto, que ela é produto de crime também, foi roubada em data anterior. Essa moto também aqui, ela é suspeita de envolvimento com a prática de vários outros roubos que estariam acontecendo em Uberlândia, né? E agora a gente vai continuar agora os rastreamentos, no intuito de localizar o outro autor que está faltando em Indra para fechar a sua ocorrência. Essas informações são de fundamental importância, né? Ajuda muito a Polícia Militar no seu serviço, né? E é muito importante o pessoal denunciar no 81 ou 190, né?